Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, tá de noite, mas eu vou ligar a iluminação aqui, ó. Aí, liguei a iluminação. Pessoal, tá aí o Baltazar aqui. E aí, meu amigo? O Baltazar tá aqui do lado, eu não vou virar muito pra ele não por causa da iluminação, mas ele tá aqui, ó lá. Eu tava aqui, galera. E aí? Ó, a iluminação é forte, né? Se não, vai deixar o Baltazar aí. Nem candiado, eu não vou enxergar nada. Pessoal, estávamos no Mato Grosso do Sul, ainda estamos, né? Estamos voltando de Nova Andradina. Isso. E estamos aqui na área rural de Bataguaçu. Aqui é Bataguaçu. Bataguaçu. Pode. Pessoal, a gente parou no posto de gasolina aí pra abastecer. E o frentista passou pra gente esse local aqui, ó. É uma casa abandonada, enfiada aqui no meio do mato. Essa é no mato, hein, galera? Ó, tá enfiada no mato. E ele passou pra gente, pessoal, que aqui, ó, um andarilho acabou passando aqui pra dormir. E esse andarilho, ele foi pego por uma onça aqui dentro. A onça comeu ele aqui dentro, tá? E a gente vai mostrar o local pra vocês ali. Exatamente, gente. Ó como é que tá aí, ó, em volta, como é que tá, ó. Não é, Águia? Puro mato. Pessoal, a gente vai entrar, o vídeo vai ficar eu e o Baltazar daqui meio de sócio hoje. É, porque é de noite. Porque é de noite. O local aqui nós estamos perigosos, né, Rony? É, esse local a gente não conhece. Primeira vez que a gente tá passando aqui de noite, ó. A gente vê que a casa... Quer que eu vou aqui na frente, Rony? Você que manda, quer ir na frente, pode ir. Deixa eu ir aqui na frente aqui, pessoal. Pra andar de lado aqui, fica meio esquisito. Então, pessoal, o frentista falou que esse andarilho, a onça comeu ele aqui dentro dessa casa, hein? Ó. Na verdade, o que restou de uma casa... De uma casa abandonada, vamos ver. O teado dela jogava água pra lá, ó. Ah, é. Tá vendo lá? Verdade, ó. E que tá na antena forte essa aí, beza a Deus, hein? E ali, vamos entrar ali dentro, pra ver, Rony? Vamos. Vamos ver se não consegue entrar ali dentro. Vamos lá. Vamos mostrar. Olha, pessoal. Que moto, que dão erra, ó. Olha onde essa casa tá enfinhada no meio do mato. Pessoal, não esqueça aí de comentar, compartilhar e deixar o like, viu? Vai entrar aí? Vai entrar aí? Vem, tá aqui, eu vou entrar por aqui, tá? Viu? Ó, fora. Ó, o pé de limão aqui. Tá dentro da casa. Vai, galera, vai. Rapaz, olha só as aras, como é que cresceu aqui, Rony? Vai, Rony? É. Rony, tem que cair fora logo daqui, Rony. Tem. Porque, ó. Já que a onça comeu um pra comer dois, três. Então, a onça acabou abatendo o andarilho aqui dentro, né? Então. Então. Pessoal, a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o local e contar essa história aí, né? É a história do andarilho que foi comigo pela onça. Como falei pra vocês, é um vídeo diferenciado, noturno aí, tá? É o primeiro que a gente tá fazendo de noite, né? É isso aí. Não precisa fazer vídeo assim. É, exatamente. Mas a história que o cara contou pra nós é essa daí. Falei, então nós, se não achar, nós passa lá. Isso. Deu certo que não achou. E aqui é a casa. O que sobrou da casa, né, pessoal? Sobrou da casa. A gente vê, ó, que o local aqui, ó. Olha só. O mato tomando conta de tudo aí, ó. Beleza, vai lá, Baltazar. Pessoal, eu quero um comentário seu aí. O que você tá achando aqui do local, tá? Fala aí o que você achou da iluminação aí da TV Pardal, ó. Ó, deixa eu apagar aqui pra vocês terem uma noção. Como é que tá, ó. Olha isso. Deixa eu ligar de novo. Vou mostrar a imagem um pouco mais aberta. Pessoal, vídeo noturno, assim, é difícil porque não tem muito o que detalhar pra vocês. Não dá pra ver muita coisa. E a casa, ela praticamente não tem nada. Então, perigosa onça tá por aí, hein, Baltazar. Cuidado com a onça, cara. E aí é um matinho típico de onça mesmo, assim, ó. É. Vamos fechar a TV ou vamos cair fora daqui. Vamos, vamos sair fora. Pessoal. Vamos passar por aí ou não? Não, vamos passar por aqui. Por onde? Por aqui mesmo? Vamos dar jeito. É isso aí. Eu vou tentar pra cá, ó. Não sei se vai fundo ou não. Então. Pessoal, vamos finalizar aqui. Então esse vídeo aqui é um vídeo extra aí pra vocês, tá? É. É um vídeo diferenciado aí. Vídeo noturno que nós não faz isso. Exatamente. Mas eu não ia perder a história, né? Vamos aproveitar a viagem, né? Com certeza, com certeza. Pésão de limão aqui, ó. Rapaz. Você quer ir na frente então? Deixa eu ir na frente aqui. Já vou fechar o vídeo aqui. Beleza, Baltazar. Bom, pessoal, é isso aí. Esse aqui foi um vídeo diferenciado pro canal. Ele voltou no ano passado. É, quero ver todos os comentários de vocês. Daqui o like aí. Não pede para a gente ir lá fazendo 20 minutos, galera. Não pede, tá? E agora? Esse aqui é o meu assunto. Aqui. Pincadeira. Bom, galera. É isso aí. Um abraço pra vocês. Fique perdão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, meu amigo Rony. Falou, Baltazar. Tudo de bom aí? Beleza. Vamos sair fora desse aqui. Eu estou com medo da outra. Vamos embora, vamos embora. porque o local aqui tem onça, viu? Não, o negócio de onça é complicado. Então vamos sair daqui. Pessoal, não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e deixar o like, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. A gente falou muito de onça, mas de noite o que costuma ter muito é cobra também. Cobra. Olha só o horizonte. Olha só o horizonte. É isso aí, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Essa TV Pardal, tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu ibope tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. O seu ibope tá atravessando fronteira, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. O seu ibope tá atravessando fronteira, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Lá tem os caras que é chamado de louco, tem um baiano, arranca tudo, veja o que ele falou. Ele garante que diz que viu o saci, o bisome, esse guri, e até diz com o ator. Essa TV Pardal, tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu ibope tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Pardal.